Glórias a Deus Todo-Poderoso! Continuamos com essa série maravilhosa no livro de Salmos, quase alcançando um terço dos 150 Salmos propostos. Aqui estamos no Salmo 49, Shalom! A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe! Que as bênçãos desse Salmo venham sobre você e sua família, em Cristo Jesus, pela unção e direção do Espírito Santo. O Salmo 49 e a vaidade dos bens terrestres. Só Deus salva da morte. Salmo para o cantor mora entre os filhos de Corá. Salmo 49. Ouvi isto, vós. Todos os povos inclinai os ouvidos. Todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres, a minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu enigma na harpa. Coisa tremenda, pessoal! Queremos crescer na revelação e através da adoração. Os segredos do Senhor são para os seus amigos íntimos. Olha o que diz aqui o Salmo, as notas aqui, Salmo 49, versículo 1 ou 20. Ouvi isto, este Salmo da esperança aos desforçados que são explorados pelos opressores. O mesmo problema é tratado também no Salmo 37, 73. Mencionar dois extremos, como rico e pobre. Então, é uma maneira, né? Aqui diz a nota. É uma maneira poética e hebraica comum para incluir os extremos e tudo entre eles. Sabedoria e entendimento estão no plural. No plural intensivo, em hebraico, sugerindo uma perspectiva profunda. Sabedoria e entendimento. Na harpa, este Salmo deve ser considerado como um hino, né? Como um hino que contém, o que ele contém? Uma perspectiva teológica profunda. Então, ele está falando que ele vai decifrar o enigma da vida através da harpa. Não é interessante que os segredos do Senhor são para os seus amigos íntimos? Ele diz, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Ou a melhor maneira de conhecer a verdade é conhecer Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento na intimidade com Deus. Bendito o tempo aos pés do Senhor, né, meus irmãos? Por que temerei eu nos dias maus? Pergunta forte, né, pessoal? Essa pergunta é tremenda. Por que temerei eu nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas? Ô, meus irmãos, o que é que é tão atual para o Brasil? Por que que eu vou temer nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade, a injustiça, a corrupção dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas? Então, aqui está falando uma pessoa humilde dizendo, né? Por que que eu vou temer os fortes, poderosos, ricos, influentes? Eu vou me refugiar no Senhor. O justo juiz, porque acima de todo o poder está o poder de Deus, né, meus irmãos? A vaidade dos bens terrestres só Deus salva da morte. Este salmo mostra que o Senhor é um refúgio. Se você correr para Ele, você não vai ser envergonhado. Olha, vamos continuar aqui. Diz assim, nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Então, por mais ricos e poderosos, nenhum deles pode decidir a vida do seu próximo ou a própria vida, né? Só quem pode nos salvar é o Senhor. Quem que pode pagar pela vida de uma pessoa para que ela não parte dessa terra? Quem que pode remir? Nenhum deles, de modo algum, veja aí, nenhum deles, de modo algum, pode remir, pagar, para que a pessoa não parte dessa terra. Nenhum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Só Jesus, meus irmãos, o único mediador entre Deus e os homens. Entre Deus Pai para sermos aceitos, reconciliados. Pois a redenção da sua alma é caríssima. Não é com ouro, com o dinheiro dessa terra. Nem todo ouro, nem todo dinheiro dessa terra pode livrar o homem de partir dessa terra. Nem que o homem tenha trilhões de dólares. Ó, a redenção da sua alma é caríssima. É só o sangue de Jesus que paga. Só o sangue de Jesus paga pelo pecado e pela morte eterna. O salário do pecado é a morte? Então só a vida de um inocente, o Senhor Jesus Cristo. Aqui está. Pois a redenção da sua alma é caríssima. E se os recursos esgotariam antes, acaba o dinheiro e não pagou. Hã? Não tem como pagar. Por isso, tampouco viverá para sempre. Está vendo? Já que não tem essa condição, é poderoso, não é? É forte, inteligente, não é? Mas não viverá para sempre. Por quê? Porque não tem como bancar isto diante de Deus. Não tem como merecer isto em si mesmo. Os poderosos, ó, tampouco viverão para sempre. ou deixará de ver a corrupção, né? O seu corpo na sepultura. Nós sim, sim, fomos arrebatados, claro. Mas como a morte entrou por Adão, passou por toda a raça humana, né? Ninguém escapa, quer rico, quer pobre. Só Deus pode livrar não só da sepultura, né, meus irmãos? Mas livrar é da morte eterna, da segunda morte. porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, deixam a outros os seus bens. Ninguém leva nada, pessoal. Não leva o seu apartamento, o seu carro, o seu dinheiro, não. São sábios, são fortes, são inteligentes, ou são loucos, não sei. Igualmente não escaparão, meus irmãos. Profundo isso aqui, né? Nenhum, mesmo com a medicina moderna, quando chega a hora de partir até mesmo, né, um desses, nenhuma quantia de dinheiro pode parar a morte. A última parte do versículo 8 pode ser que as riquezas nunca serão suficientes. porque vê que os sábios morrem, que perecem, igualmente o louco e o bruto, deixam aos outros seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e a sua habitação, as suas habitações, né, plural, de geração em geração. É meu, é da minha família, eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou influente, eu sou corrupto, eu mando, eu desmanto, eu sou, eu sou, eu sou, é nada. Não é nada, é um sopro. Hã? Dão as terras os seus próprios nomes, são famosos, são importantes, tem pompa e pensam que vão viver para sempre. Eles não se preparam para o lado de lá. Eles não pensam que a qualquer momento o coração para de bater a qualquer momento. Estarão do lado de lá pobres, cegos, não miseráveis. Aqui, caixão de ouro, pompas, homenagem, aplauso. Do lado de lá caem como um verme, sem nome, sem glória, lançados no fogo. Perpetuamente vão é gemer onde fogo não apaga, aonde o bicho não morre. E esse pensamento interior é um engano da sua própria maldade. Penso que vão viver para sempre porque são fortes, porque são poderosos. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Não são diferentes dos animais. Perecem, morrem, partem. Este caminho deles é sua loucura. Eles amam a matéria, eles amam a fama, eles amam enganar as pessoas. Este caminho deles é sua loucura, porque eles vivem aqui sem se importar com a sua alma e a eternidade. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Aí tem uma pausa na música aqui, um selar para e medite bem com o que está ouvindo. Então, a sua geração o aplaude, faz homenagem e diz que ele foi inteligente porque acumulou riquezas, nome, fama. A sua posteridade diz, não, ele foi inteligente, ele foi capaz. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã. A sua formosura na sepultura se consumirá. Toda aquela beleza falsa, paga, todas aquelas cirurgias para ficar bonito, não adiantou nada. por não ter mais onde more. Não tem mais lugar para fingimento, pompa, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Este texto foi dado para Jesus, né? Pois me receberá, sei lá, olha, a importância de parar e meditar nisso. Ele está dizendo, a minha vida continua após essa vida. Essa vida, né? As riquezas dessa vida, não tem palavra final. Deus ainda tem que falar e entregar recompensas apropriadas do lado de lá. Receberá, é o mesmo verbo usado para Enoque em 524. Sadduceus e fariseus no tempo de Cristo debatiam se os versículos significavam ressurreição lado de lá. Você está vendo? Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Me receberá. Não temas quando alguém enriquece. Não, 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 não. Quando a glória da sua casa se engrandece. Alguém acima dele, viu, pessoal? Poderoso, forte, o influente. Nós não temos. A sua riqueza, a posição social elevada, seu poder para oprimir o pequeno, enganar, roubar, matar, destruir, é temporário. Deus põe um limite a isso aí. Ou se converte ou Deus remove. É como um sopro. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória acompanhará. Do lado de lá não tem glória. No inferno não tem glória. Lá todo mundo é comum. É tratado como verme. Lá não tem glória, não tem fama, não tem grande, não tem importante, não tem privilégio. No inferno todos são comuns. Não tem amor, não tem carinho, não tem afeto. Lá é só desprezo, escarno e sofrimento. lá não tem vantagens, lá não pode haver corrupção para escapar. Não. Lá não tem como dar um jeitinho, seu dinheiro não o livrará do tormento eterno. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, ou eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou importante, eu sou famoso. os homens o louvem aqui quando faz bem a si mesmo. Irá para a geração dos seus pais, aí ele vai descobrir, aí ele vai descobrir que ele perdeu tudo, a sua eternidade, que ele não tinha nenhuma sabedoria nem inteligência, porque a sabedoria está no amor a Deus e às pessoas, no perdão, na bondade, na fidelidade, na obediência à palavra de Deus pela graça. Irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. Meu Deus, que forte isto, que tremendo isto para nós, que salmo extraordinário. O homem que está em honra e não tem o tentimento é semelhante aos animais que perecem. Pessoal, olha aí que coisa tremenda, hoje estão aqui, daqui a pouco serão esquecidos, hoje estão aqui aplaudidos, famosos, amanhã ninguém se lembrará deles. Vive sem princípios divinos, morrerá sem o consolo divino. Assim como morrem os animais. O rico, então, que não honrou a palavra de Deus, morrerá sem honra. Do lado de lá não tem honra, não tem recompensa. só tem tormento e sofrimento. Viveu, mas não adquiriu a verdadeira riqueza. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Essa pessoa pensou que estava se dando bem e ela estava se autodestruindo, meus irmãos. Estava passando, comparado com a eternidade, aqui apenas um segundo, apenas uma preparação, uma passagem. Que Deus te abençoe, meus irmãos, que possamos meditar na brevidade da vida e na importância de sermos ricos para com Deus e chegarmos do lado de lá, cheios de galardões. O importante é se humilhar, adorar a Deus e fazer o bem cada vez mais. Deus te abençoe, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.